44 Processo 48.500, 36.90, 2012, 96 Anuência e transferência do controle societário direto das concessionárias de transmissão de energia Porto Primavera, transmissora de energia SA Iracema, transmissora de energia SA Linhas de transmissão do Itatim SA Catixerê, transmissora de energia elétrica SA E Araraquara, transmissora de energia elétrica SA Atualmente detido pelas empresas Lintra do Brasil Participações SA Simi Holding SA e Simi do Brasil SA Em favor da State Credit Brasil Holding SA Diretor relator, doutor Edvaldo Santana As concessionárias citadas, mediante correspondência Apresentaram requerimento para obtenção de anuência prévia Para operação de transferência de 100% dos seus produtores acionários Detidos pelas concessionárias também listadas Para uma sociedade holding denominada State Grid Brasil Holding SA Que é State Grid Portanto, de acordo com o pedido de anuência Ocorrerá a transferência do controle societário direto De cinco concessionárias de serviços por transmissão Conforme quadro abaixo Aí tem as concessionárias de transmissão Com seus respectivos contratos de concessão E os diagramas com a situação antes e depois da operação Em 12 de novembro, a SCFA verificou a de implante soterial das interessadas Sendo constatada a regularidade das mesmas A SCT, mediante memoranda Caminhou as minutas dos termos aditivos Aos contratos de concessão citados É o relatório Procuradoria Procuradoria avistou a minuta de resolução A qual está em condições de ser deliberada pela diretoria Bom, essas concessionárias mostraram regularidade Que foi atestado pela SCFF E a SCT Caminhou o anexo dos respectivos contratos de concessão Por isso, passo direto para o dispositivo Diante do exposto, que é coisa do processo É listado, volto pela autorização da transferência Dos controles societários da Porta Primavera, a transmissora de energia SA Iracema, a transmissora de energia SA Linha de transmissão em Itatinha SA Carte Xerê, a transmissora de energia SA Aracorda, a transmissora de energia SA Podendo ser emitida a resolução autorizativa De acordo com a proposta Na oportunidade, estabeleço que as transferências Dos controles societários da hora autorizada Deverão ser implementadas e formalizadas Em até 120 dias E a documentação comprobatória encaminhada No prazo de 30 dias Acontada a data das suas evitivações Sob pena de caducidade da anuência concedida Volto ainda por aprovar as minutas De termo aditivo Conforme aí Destacado Que formaliza as transferências dos controles As quais deverão ser assinadas Pelas concessionárias e sua controladora No prazo de até 45 dias Acontada a data em que a SFF Entender cumpridas as obrigações Estabelecidas no parágrafo anterior É o voto Em discussão Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Decidiu pela autorização A autorização das transferências dos controles Societários da Porto Primavera Transmissora Iracema Linhas de transmissão do Itatim Cachere E Araraquara Transmissora de Energia Elétrica Podem ser emitida a resolução Autorizativa de acordo Por causa da SFF Com os demais detalhes Colocados no voto do relator